Ladies and Gentlemen Let's go One, two, three, four Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Vamos lá, vamos lá, vamos lá A BANDA DE FIESTA 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 Batem boma, batem com, batem com, batem com Está em councils, não é? da caveura da caveura da caveura Style Machine não tem puto e cair Action Style Machine Não tem puto e cair Action Style Machine jut Stein , Murk rene estructura Style Stan Snap 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 125 Wad Flow Muç!? Show! Vá me banhar Łow! Que bom gostar Que bom gostar Que bom gostar Se decaia, louco louco Se decaia, louco louco Preparar, preparar, este árbol Preparar Loco 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 Que bom gostar Essa, 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 o que contenta Essa, 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 essa Se tem caia, dominando Preparar o您a,ə,ə spes Loubo, 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 loubo Globo, loubo, loubo, loubo Loubo, loubo, dv Forçam, 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 Forçam Rangers